O Homem-Aranha faz um lanchinho enquanto a Branca de Neve sai da sala onde acabou de doar sangue. Para que a gente consiga ser super-herói do dia a dia, né? Que nem a gente está fazendo aqui no projeto, a gente não precisa ter capa, não precisa usar máscara para salvar uma vida. Logo é a vez do Homem das Teias fazer a doação. Os outros heróis e princesas apoiam a ação. É a primeira vez que eu estou doando. Só senti uma apontadinha, mas está bem tranquilo. A sensação é das melhores, né? Poder ajudar as pessoas, né? A gente sempre tenta fazer o bem. Ainda mais a gente vindo de tão longe, lá de Nova York, né? Então a gente tenta ajudar até vindo aqui em Juiz de Fora, no Hemominas, para fazer esse tipo de ação. Mas o heroísmo está presente nos rostos anônimos, nas pessoas que se disponibilizam a ajudar sem esperar nada em troca. Por dia, cerca de 100 pessoas vêm ao Hemocentro para doar sangue. Mas o número ainda é abaixo do esperado. A meta é chegar a 160 comparecimentos por dia. A gente veio aí de um período de festas, em dezembro, e aí logo em seguida um período de férias, e agora vem carnaval. As festividades, né, acabam fazendo com que esse comparecimento realmente ele caia. Seu Tarcísio é um doador frequente e sabe do bem que realiza ao próximo. O senhor se considera um herói? Considero, considero, sim. Você não tem ideia de quantas vidas já pode ter salvado? É, muitas, né? Muitas. É muito bom, né? Para doar sangue, o candidato deve ter entre 16 e 69 anos e ter mais de 50 quilos. Quem já é doador deve respeitar o intervalo de doação, que para mulheres é de 90 dias e para os homens 60 dias. A campanha, seja qual for a tua fantasia, dois sangues salve-vidas, pretende atrair os doadores. O super-herói em si, ele surgiu dessa questão do heroísmo que existe em cada doador de sangue. O doador voluntário, aquela pessoa que ela acorda de manhã motivada a salvar uma vida. E a doação de sangue é um ato de amor, é um ato de salvar a vida de quem a gente nem conhece, né? Uma doação é um ato imediato, né? Porque a pessoa recebe o sangue e ela logo fica melhor, né? Porque a pessoa recebe o sangue e ela logo fica melhor, né?